A Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte de uma história mundial focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. Desde sua criação, em 1948, que a Organização Mundial de Saúde tem entre suas ações aquelas voltadas para a saúde da criança, devido a grande preocupação com a mortalidade infantil. E para celebrar esta semana, a Secretaria de Saúde de Vargem Grande desenvolveu em todos os postos de saúde a ação de fortalecimento sobre a amamentação. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno. Por este motivo, todos os postos de Vargem Grande decidiram realizar uma ação, para que as mamães possam tirar suas dúvidas sobre este ato tão importante de amamentar. Todos os postos estavam bem organizados, com decorações aconchegantes que lembram o laço familiar de mãe e filho. Para os profissionais da saúde, o maior objetivo foi alcançado. Os mesmos falam a importância e os proveitos de amamentar. Bem, o objetivo, né, que nós estamos na Semana Mundial da Amamentação, que vai de 1ª a 7 de agosto. Nós estamos na semana, nessa semana, falando sobre esse assunto, mas nós queremos mesmo é conscientizar as mamães, né, as gestantes, as de primeira viagem, as que não são de primeira viagem, justamente para ter a conscientização da importância da amamentação, né. Que tem como proteger o bebê, levar as vitaminas necessárias para eles, os anticorpos. Então, tudo isso é fundamental. Nós vamos também ensinar as técnicas de amamentação, como fazer passo a passo. E a intenção, não só aqui no nosso posto Alto Alegre, mas nos demais, é fazer uma boa instrução para cada mamãe. Sim, claro, nós temos várias gestantes e elas sempre estão presentes. Toda manifestação que a gente faz, toda palestra, as consultas também são realizadas com muito êxito. Mas, graças a Deus, não vieram todas. Eu tenho mais de 100 gestantes, mas a maioria veio sim pastigiar esse momento, que é a Semana Mundial da Amamentação. Não só as mães, é importante também a presença dos pais, até da família, até do bebê, que já tem mãe que já está com o bebê, já no colo, já amamentando. Importante saber que os seis primeiros meses é o uso exclusivo do aleitamento, né, materno. Que o primeiro, no início de vida, assim quando nasce, é importante o uso do peito para o colostro, que é o início, é o leite que sai de início, que é importante para a vida do bebê, de início. A mãe tem que ter consciência da importância que tem para ela e para o seu bebê, essa amamentação. Por exemplo, para a mãe é muito importante amamentar ao seu bebê. Por quê? Porque para ela diminui o risco de câncer de mama, de câncer de ovário, hemorragia pós-parto. Melhora a involução do útero, o útero volta novamente ao seu lugar mais rapidamente. E para o bebê, para o bebê também, para ela também é muito importante, já que é econômica, é barata, não precisa de muita coisa para preparar ela. Mas está sempre pronta, não estraga. E para a criança é muito importante porque previene doenças respiratórias, asma, alergia, diarreias. É a primeira vacina do bebê, da criança, protege contra todo tipo de doença. É muito importante, realmente é a melhor coisa. Dentre os muitos benefícios de amamentar, destacaremos agora os principais. Faz bem para a mãe e seu bebê. O leite materno é completo. Não precisa da chá, água, sucos e outros leites nos primeiros seis meses de vida. Quanto mais a mãe amamenta, mais leite produz. Fortalece ainda o vínculo entre mãe e filho. É prático, é eficaz para o bebê aprender a falar, respirar, mastigar, prevenindo também a cárie dental. A saúde bucal, ela se faz importante em qualquer fase da vida do indivíduo. E hoje a gente está aqui incentivando, dando o foco principal para a amamentação. E mostrando quais os principais benefícios que a criança e a mãe têm no ato da amamentação. Principalmente voltado para a boca da criança. E não serem desse hábito de amamentar, a criança pode ter vários problemas. A criança que é amamentada, ela tem um desenvolvimento da face, dos ossos da face melhor. Ela tende a não desenvolver hábitos como, por exemplo, de tomar mamadeiras, chupar dedo, que é a sucção digital. Chupetas. Então é uma série de benefícios que a amamentação traz voltados para a saúde bucal. No evento, havia mulheres de todas as idades. Algumas já com a experiência de ser mãe. Outras que vão ser mamães pela primeira vez. Mas o intuito era o mesmo. Adquirir conhecimentos voltados para os benefícios da amamentação. Aproveitando a oportunidade, muitas esclareciam suas dúvidas. Olha só, você está aqui participando dessa ação no posto hoje. O que você está achando? Estou achando muito legal. De primeira viagem? Sim. E aí, está preparada para aprender tudo direitinho? Estou sim. Já sabe qual é a importância da amamentação? Não, vou aprender hoje. Aprender hoje, né? Uhum. Você sabe que é muito importante, né? É, verdade. Muito legal, né? Acho que isso é importante para a mulher grávida de primeira viagem. Aprender, né? Direitinho. Às vezes até quem já tem filhos acaba esquecendo alguma coisa, não fazendo do jeito certo. É verdade. Sim, é muito bom porque aí a gente passa a amamentar a criança da forma correta, né? Ver algumas coisas que são mitos, outras coisas que não são, né? E é importante até porque, apesar de ser uma segunda viagem, muitas coisas eu fazia que não era correta, né? Então, deixando na gestação, já vou fazer de forma diferente. É bom porque muitas pessoas que não têm conhecimento passam a ter, né? Chegar aqui, pode tirar dúvida, né? De maneira bem descontraída com os profissionais. Isso é bem interessante, né? Exatamente. Podemos perguntar, tirar as nossas dúvidas, né? Saber o que é mito e o que não é. Porque muitas coisas, às vezes, como por exemplo, arrotar no peito. Eles dizem, ah, isso interfere na amamentação, em questão também de dar a mamadeira para a criança, chupeta. São muitas coisas que a gente tira de nossas dúvidas, né? E também vem o afeto da amamentação com o filho, vem o amor, vem o carinho. Isso é importante porque a gente tira de nossas dúvidas e aprendemos a fazer de forma correta. Ei, super bebês, acordo! Yeeey! É a canção de amamentar, para quem a mamãs vai ajudar, e o seu trabalho vai te dar, para poder amamentar. Onde está a tua capa? Eu não sei, a mamãe deu-me mamar. E então os outros? Os outros? É preciso mais que só a mamãe, para fazer o super bebê. É a canção de amamentar, para quem a mamãs vai ajudar, e o seu trabalho vai te dar, para poder amamentar. É o peço do papá, sabemos tudo o que ele dá, as nossas vidas e as mães com cada grande abraço. Quando a mamãe descansa e nos faz arrotar, e quando mudas a fraude, a morra a funcionar. E se a mamãe descansar, mas a gente tem para lá. É a canção de amamentar, para quem a mamãs vai ajudar, e o seu trabalho vai te dar, para poder amamentar.